O município da Cunha com uma extensão de mais de 1.600 km², população estimada em mais de 108 mil habitantes. Aqui, o plano integrado de intervenção dos municípios está a proporcionar mais educação. Estamos a falar em 5 escolas que vão melhorar a vida do município. O município controla 60 escolas, sendo 10 definitivas, que prometiram no presente anual ativo matricular mais de 40 mil alunos e um total de 924 professores. Vamos de novo a consoar de... Mais saúde. Temos três postos de saúde, um número aceitável para satisfazer as necessidades da comunidade. A Cunha conta atualmente com 14 unidades sanitárias localizadas nos diferentes setores, comuna e vila. O PIM está a proporcionar mais três centros sanitários e uma unidade hospitalar de referência no município, que entrarão em funcionamento ainda este ano. 141 enfermeiros, 14 médicos e 57 técnicos de diagnóstico terapéutico estão disponíveis para atender os mais de 100 mil habitantes. Mais água potável. Nós temos um total de 1.735 ligações. Estas estão subdivididas em 1.515 ligações de torneiras de quintais e temos 220 ligações domiciliárias. Mais de 99 postos de abastecimento de água potável em toda a extensão, entre manivelas, chafarizes e pontos de painel solar. Mais ligação entre aldeias, setores, comuna e município. As estradas terciárias nós tivemos benefício da estrada do Troço e Cunha-Qipeio, a sede do município para o Dondelo. 380 quilómetros de estrada por seu terraplanar para a ligação de todo município e facilitar o escoamento da produção local. As novas infraestruturas sociais, cuja execução física anda na ordem dos 80%, já é motivo de satisfação dos futuros beneficiários. O primeiro desenvolvimento é o homem. Temos homens que estão a ser formados e esses homens que vão alivancar a própria economia do país, propriamente o município do Econha. E quando se fala a gobernação do João Lourenço, ela é bem-vinda. Nós devemos agradecer pelo serviço que ela está a fazer. Uma grande valia, portanto, para a população da comuna do Kipeio, em particular a da aldeia de Xingundo. Para além do PIN, o Programa de Combate à Pobreza também tem contribuído para o bem-estar das populações, que não esconde o seu reconhecimento pelas ações do Executivo, que tendem a encurtar distâncias na procura de serviços essenciais como saúde e educação. A população aqui estava muito mal. Daqui para Cunha, muito longe, e moriam muitas pessoas. Agora com isso está muito bom. Nos trouxe ao hospital, todas as crianças agora é aqui no hospital e principalmente a escola. Dos mais de 80 milhões de cuanzas previstos para a execução das empreitadas, até o momento já foram pagos 41%. No âmbito do Plano Integrado de Intervenção nos Municípios, a aldeia de Xingundo ganha um centro médico. Centro-este, que quando estiver a funcionar em pleno, vai atender às populações de 15 aldeias circunvizinhas. Xingundo dista a 41 quilómetros da comuna do Chipeio e a 72 quilómetros da sede municipal da Ecunha. Trata-se de um investimento que vai mudar a vida das populações. Celestino Caiezo, Teresa César Alcides, troca o TPA, Planalto Central.